Amor, solidariedade e fé Esses são os principais exemplos deixados pelo Anjo Bom da Bahia Para que esse legado não se acabe, foi criada a rede Amigas de Dulce O dia foi de festa, teve música para embalar o coração dos admiradores e voluntários das obras sociais Irmã Dulce Mais de 100 mulheres que atuam em diversas áreas como jornalistas, artistas, escritoras e autoridades participaram do lançamento da rede Amigas de Dulce Essa é mais uma iniciativa para dar apoio às obras do Anjo Bom que atualmente atende mais de 2 mil pessoas de diversas áreas da capital baiana E acredite, o atendimento é 100% gratuito Eu já sou voluntária das obras sociais de Irmã Dulce há alguns anos E na verdade eu sempre digo que não é uma ideia minha Eu fui inspirada por Irmã Dulce Eu acredito muito que o que acontece hoje no plano material das obras já aconteceu no Espírito há muito tempo E na verdade é um trabalho de juntar as Amigas de Irmã Dulce As Amigas de Irmã Dulce já existem Nós estávamos atuando de forma descentralizada individualmente A rede Amigas de Dulce vem juntar essas voluntárias, essas amigas e convocar mais mulheres para trabalhar em prol das obras sociais A superintendente das obras sociais Irmã Dulce, Maria Rita Pontes explicou que nesse primeiro momento a prioridade vai ser captar recursos para a requalificação da unidade Dona Dulce Pela energia que eu senti aqui, a vibração dessas pessoas eu tenho certeza que a gente vai alcançar a primeira meta que é recursos para a construção de uma unidade de muita importância aqui no ambulatório e outras metas que a gente também traçou e eu espero que elas consigam Aliás, a força feminina é capaz de tudo Irmã Dulce é o nosso exemplo, a nossa fonte de inspiração É importante que cada um de nós possa dar sua contribuição para dar continuidade a essas obras São importantes para a cidade Aqui nesse espaço vem aqueles que mais precisam Aqui estão os mais necessitados Aqui estão de todos os cantos desse estado vindo pedir uma ajuda e acho que cada um de nós não só deixar essa responsabilidade apenas com o poder público para que ele resolva o problema mas também cada um de nós se sensibilizar para dar sua contribuição Durante o lançamento, os convidados assistiram a um vídeo que mostra detalhes de toda a obra realizada por Irmã Dulce ainda em vida A coordenadora do programa e Assembleia de Carinho Eleusa Coronel Destacou a importância dessa rede Principalmente porque veio para somar forças e dar continuidade ao legado deixado pelo Anjo Bom da Bahia Realmente, Maria Rita está de parabéns por conseguir manter essa estrutura funcionando como vem funcionando Então, a partir de agora a Assembleia de Carinho espero que juntamente com a Alba com o nosso presidente com nossos deputados estaduais venha também fazer parte nos ajude a gente poder ajudar a essa obra tão bacana aqui do OSID Irmã Dulce foi exemplo de amor e voluntariado ela sempre pensou no próximo e para a gente da Assembleia de Carinho é um momento importante estar participando desse primeiro encontro das Amigas de Dulce